A Ouro de Minas é a revista Penha 2357 Mais o São Paulo 2357 também Montes Claros, Rio 1530 Transnorte Eita, travou tudo Bora na prefeita Vamos Meia noite 40, Rápido Viveram Preto Serviço da M1 Chega de São Paulo Será que toda a planta do G8DD da Rápido Viveram pro céu aqui em Rio, cara? Agora peguei pesado aqui São 710 agora aqui no Rio de Janeiro Tem muito carro pra chegar ainda Descrito 59 e outro São Paulo Mais um São Paulo Governador Valadares 176 Rio Doce Tá travando lá dentro Ando Rio de Janeiro, São Paulo, 7 horas Itapemiri 10 e meia Timbaúba Itapemiri 10 e meia Timbaúba Viz 3 e 30 Campinas Correta Itapemiri para São Paulo 7 e meia 2 novos da Penha vindo aí 21.45 de São Bernardo do Campo Chegando Rio de Janeiro Campinas 18h Hoje com a Série 15 Bom Jesus do Tapabuana 8h06 Bom jeito DD Bom dia O Sampaio é melhor de sempre Para Campo de Jordão Vamos sair das 8h Tem o Penha ali 7h Rio Grande Rio Vê se tem passageiro Vou tentar ver se tem Ou a vista está errada É o seu time é para Rio Grande Opa valeu A vista está errada é Rio e Rio Grande Mais um São Paulo 23.45 da Águia Branca Com o Niu G7 DD Cometa serviço 22 e 15 São Paulo Rio Cometa de Frentamento 1714 metros da Minha 1 Ute origem Ute origem Chegando Chegando Choveu De Belo Horizonte 27 mili Pessoa Placa azul 176 Vai jogar branca Se vai para Paraíba do Sul Sair das 7h55 Temos o Gotijo G6 Mossoró Rio 8h Série 14 alta Vamos lá Mais um cometa Isso aqui é o Belo Desantio 10h20 e 13h59 0h17 Águia branca Para Osasco 8h Mais um M1 Inclusive mais outro 8h11 E Macaé Hoje com o Ninja 7h E o Tio Gatos Para Osasco Para Osasco 7h50 8h10 8h Primeiro Para a Vitória E o Júlio E o Júlio fora da Brisa 8h 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 100h 12h 8h 8h Y 9h 10h 11h 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 14h 12h E vamos para Saquarema E temos o Expo do Nova Venecia Com o Vista Busdeira da Águia Branca Saí das 17 horas De Nova Venecia E vamos para Saquarema E vamos para Saquarema Unida para Ponte Nova E de Janeiro, Ponte Nova Vamos lá Autoviação 1001 para Araroma Saí das 185 E o Tiguanabara para Belo Horizonte, 8 e meia Bom, a Gontijo Série 17 e 16 Série baixa Saída 20.050 De Santos para Aracaju Só nós São Paulo Rio 32 da Gabriela Camena T45 chegando São 7 horas e 49 minutos No Rio de Janeiro Angra dos Reis Hoje, Una com 1.000 8 e meia Mossa escada, 8 e meia Para Embarque Mossa escada, 8 e meia 2017 da Águia Branca Série 33 dos carros baixos Outro São Paulo Mais um Esse é o Meia Noite 10 Opa, tem carros a serviço Finalmente Uma coisa diferente Seis horas Eles deram os lá Eles chegando De Barra Mansa Cidade do Aço Saída às 4h20 Então Miguel, valeu Terceira aos lá A했다 Apoio Apoio Tua Apoio 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 O que dá a minha um aí é o Victus, chegando dos campos, chegando dos campos, desgou-te a casa e saí das 4 horas da manhã. Mais um pedaço cabana, meia noite e um, chegando de São Paulo, serviço da penha. Aliás, Bavaria vem mais um, saí da meia noite e 15. De São Paulo para Niterói. Saí da 23h55. E estivesse na união, branca, 18 horas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí